Olá, tá funcionando? Será que isso tá funcionando? Tá funcionando! Eee! Tem que dar like na própria live, né? Se não... Opa! É like! Deixa eu responder algum comentário rapidinho, né? Tem algum infeliz, é infeliz. Ainda dá like nos meus vídeos bons. E eu te chamo pra jogar e você faz live, kkkk. Né, Breno? Jogar Blackjack, né? Porque eu quero minhas 5 essências, com certeza. Não é pra eu fechar a porcaria dessa página. Ah, não. Ah, pensar que eu vou ficar olhando a live em um celular pra ver se tá tudo de boa. Ai, cadê meu outro celular? Ah... Tum, 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 tum. Dá pra pausar live? Ah, não dá pra pausar. Tem duas pessoas. Dá pra pausar live? Ah, não dá pra pausar. Tem duas pessoas. É mesmo, Victor? Hoje eu acabei de jogar uma... Agora há pouco eu perdi do jeito tão feio que eu... Ai, não deu ódio. Vocês vão jogar Blackjack? Vamos jogar Blackjack? Gente, vocês vão jogar Blackjack? Ué, gente. O áudio não sai. Então... Breno, se você tá ouvindo ainda, eu não vou, não. Tá bom, vamos ao jogo, né? Que ninguém quer ficar olhando a tela aqui e eu não posso ir cá. Deixa pros comentários aparecerem aqui. Deixa aqui em cima. Aqui. Eu achei que não ia dar pra fazer live usando do recorde, mas tá dando. Ainda bem. Não, Breno. Poder pode, mas eu entrei lá, eu falei, não deu nada. Tá bom. 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 Tá bom, Breno, eu vou ir jogando enquanto isso. Eu acabei de ganhar uma agora há pouco. Ainda bem. E o botão não pode ficar ali. Ah, eu não falei com você. Então vamos ver. Eu vou lá mais uma vez. Eles se lutem. Cadê você, Breno? Entra com uma calma. Ah, não, 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 não. Eu vou entrar na calma no outro celular e nesse daqui eu vou ficar fazendo a... Nesse daqui eu gravo a tela. Pronto. Eu vou entrar no outro celular. Porque até porque, gente, se for pro avó sair aqui na live eu acho que fica meio ruim. Eu só acho. Jogar agora só de Acrobat e de Chang. Não vou jogar de Fish Offer porque tá literalmente me matando. Desmuta, Breno. Breno. Ah, não vou desmutar não. Eu tava na live agora. Nossa. Um minuto que eu vou colocar o fone. Tá. Estou, seu aguardo. Ah, esqueci de tirar a opção pra ver quantas pessoas estão na live. É, tem uma. Sai. Olá, Sandro. Olá. Oi. Oi, eu tô remontado da vida. Oi? O que? Peraí, meu. Como é que eu tô aqui? Peraí, eu já entendi. Eu não vou. Hum. Mas não acha a partida. Demora no meu. Você quer tentar cair junto, Breno? É. Ah, espera aí. Vamos tentar então. Ai. Não demora não. Fala certo que skin do acrobata... Sério? Você ganhou? Você ganhou mesmo a Cocoa Bean? Ganhei. Ai, ai. Tá, eu já tô pronto. Você. Ah, eu também. No três ou no já? Um, dois... Calma. No já. Um, dois... Pera. Um, dois, três... Pronto. Um, dois, três... Já. Fui. Tempo estimado. Eu abri... Peraí. Eu tava com 16 dados de manhã e eu abri... Eu abri 6. Eu... 55 segundos de estima. Ah, o meu também. Acho que eu abri. E eu ganhei isso. Eu ganhei uma essência. Abri uma inspiração. Hum. Abri mais duas essências da Hunter e ganhei ele. Hum? Acho que o nome disso é meu. Agora eu vou ter que juntar pra comprar ele. Mas eu tô... Mas eu quero comprar o First. Hum. Acho que daí é bem azar, né? Porque... Ganhar Acrobat é ruim. Pronto. Tô te ouvindo. O que que você falou de ruim? Você ouviu ruim? O ruim é... Eu preferia não ter ganhado do que ganhar a porcaria da skin do Acrobat. Ela é bonitinha, mas... Ele ficou muito magro, sei lá. Não, pra mim o problema nem é skin. O problema é o personagem, o Acrobat. Ah, mas tipo, pra jogar ele no Black Jack tá bom. Então eu joguei uma que agora é só que eu acabei de ganhar. Não acho... Achou a partida pra você? Não. Pra mim também não. Tô demorando demais. O problema pra mim é que tipo, ele não é útil. Nem no Black Jack. Não sei. Porque tipo, o fogo não vai fazer nada. Caiu, caiu. Caiu, Ju. O fogo não vai fazer nada. A lerdeza até ajuda, mas a branca... A branca ajuda também pra pular. Ainda mais foi a Armist Factory. A Armist Factory. Mas a Armist Factory eu gosto de Dancer. Ai, é ruim. Você só joga de embalmer também, né? Eu acabei de jogar com o time e fui embalmer. O cara tava com 21, eu taquei um 8 nele e ele morreu. Aí tava no sexto round e eu fiquei com 21. Que maldade. Nossa, eu fiquei com dó. A última página que eu joguei, eu taquei um 10 e um 9 numa coisa de neito. Tava todo mundo de embalmer e quase todo mundo tava de Joseph. Por causa do chip, né? Aí o Joseph quase me pegou e eu tive que fechar a pallet. Porque o embalmer tava me esperando pra sair com a carta do outro lado da pallet. Eu fechei a pallet e o Joseph me pegou. Oi, Bruno Guimarães. O meu caixão foi faltando dois segundos e o embalmer tá com a carta no Hunter. Hã? Olha o Bruno Guimarães aqui na live. Só que eu não dá pra ver se é realmente ele mesmo. Provavelmente não é mais que tal. Esse modo... Você jogou com a positiva no set, né? Ah, joguei. Chata. Na verdade, eu nem vi ela no meu vídeo. Eu tava procurando ela, eu nem vi ela. Então... Pera rapidinho, Breno. Ai, que droga. Eu não tô conseguindo ver os comentários. Ah, tá. É... Use less. Esse modo, ele simplesmente tem que ter prática e tem que ter sorte. É assim que você ganha. Você tem que saber o que... E tem que saber caetar. Depende. Se você tiver com 12, você já tem que saber caetar. Não, você tem que saber caetar com todos os survivors. Não, é com o que você jogar. Ai, ai. Não, mas tipo... Você vai ter que caetar. Tipo, mesmo se você põe um embalmer igual eu, você vai ter que caetar. Você vai ter que segurar o remaster. Ai, eu laguei, 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 laguei, laguei. Você vai com o fogo nele. Tá aqui. Foi a primeira coisa que eu vi. Ai, 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 ai. Nesse modo, o acrobat com o foguinho não serve pra nada. É só bolinha preta mesmo serve. E a brava. Obrigado. Então, é realmente o Bruno Guimarães que tá aqui. Merda. Bruno Guimarães tá no seu live. Vou me sentir... Eu vou fingir que o Bruno Guimarães é um gol art. Eu sou um streamer fazendo live. Então, assim, eu tô feliz. Ai, eu preciso de... Eu vou cá e o Embalmer tá aqui. O Embalmer, será que ele me cura? Ah, fi, todo lugar que eu vou, o Hunter tá no TP justo pro lugar que eu vou. Comeu, comeu. Eu não tô conseguindo... Esse Embalmer vai morrer, se depender de mim. Ah, eu deixaria morrer. Olha aí. Nossa, mas esse Hunter também, eu vou te falar, hein. Nem te conto o que aconteceu. Ele tava na porta da igreja. Ah, não creio que o Reaper vai me pegar. É tentar, né, Bruno Guimarães? Porque, tipo, eu tô tentando... Vou te chamar de Bruno não ficar ruim e falar o nome inteiro. Porque eu vou tentar ficar no top 100. Na última semana eu fiquei em 20 de colocação, se não me engano. Nesta semana eu vou tentar de novo. Eu tenho que pegar minhas 5 essências. Eu já tô no top, eu tô top 63. Eu tô top 100 e pouco ainda, 160 e... Sei lá. E olha que eu tô com uns... Ai, acho que uns... É 160 pontos eu tô, eu acho. Hum. Não, 106, 106 pontos. 160, você tá lá no top 10. Tô. Com 160 pontos eu tô falando. Infelizmente, né? Amanhã já essa praga dos infernos tá aqui já. Essa freira. Deslira a mim. Ah, mas... Eu acho que ela vai ser nerfada sim. Espero que tire o gato dela. Não. Foi muito engraçado. Eu e o Kuki conversando sobre ela. Kuki falou que reduziram o círculo dela, né? O tamanho do gato. Que, tipo, tá muito pequeno. Fui olhar a postagem do Bruno Guimarães lá no YouTube. No canal dele, né? Círculo do tamanho do mundo. Círculo do tamanho do mapa. Então, charada tóxico. Eu pretendo é fazer mais um vídeo mesmo. Porque se for pra ficar falando, é difícil te dar dica de Black and White. Eu não consigo explicar falando. Não consigo explicar só jogando. É, eu também não consigo fazer live explicando as coisas. Não tem que ser vídeo. Eu pretendo fazer o vídeo sim. Eu vou ver se consigo fazer... Hoje que é dia. Eu vou ver se consigo fazer até essa semana. Quando eu preciso de silêncio igual esse pra mim gravar meus vídeos com áudio, eu não consigo. Mas é quando meus amigos estão fazendo as lives... Então, eu só tô fazendo live porque não tem ninguém em casa. Daí eu posso falar gritando. E ficar de boa. Sabe? Não tem ninguém de fundo pra me atrapalhar. Não, não. Aqui em casa tem. Só que, tipo, como tá chovendo, tá aquele clima de sono. Não sei. Tá com quantos, Breno? Com 13. Eu também. 13 é o meu número da sorte. Sim, Charado. Eu vou tentar fazer. Eu vou ver se eu faço. Até porque, né? Provavelmente vai ser... Eu vou tentar fazer um vídeo bem elaborado. Eu tô com 5 mil fragmentos. Não tô... Pode ser as essências do Blackjack ajudam muito. Eu não tô nem com meu ainda. Eu tava com 3 mil... Antes da essência dos Blackjack eu tava com 3 mil. Na semana que eu ganhei até... Na verdade, essa semana eu consegui de 3 mil e 800 a 5 mil. Então, Bruno. Eu... Hoje eu vou tentar fazer um vídeo. Só que tá muito difícil jogar com ela. É sério. Vou matar esse em Balmer. Ele ficou pulando a janela só pra mim não pular. Breno e você de mim. Ô, Breno. Tem alguém que na live te conhece? É um tal de Júnior? E Júnior? É... Sou eu, o Charada, amigo do Júnior. Ah, Charada. Quanto tempo. Eu não converso mais com o Júnior, não. Mas oi, Turubon. Também te conheço. Então, Bruno. O que eu tô falando? É... Na minha opinião tá mais difícil jogar de Júnior. Tipo, por causa desse nerf dela aí. Que... Sei lá. Antes tava muito mais fácil. Agora eu tô meio incomodado de jogar com ela. As últimas partidas que eu jogo com ela. Eu não consigo ficar com a serva aí. Na maioria de vocês sobrevende. Eu não consigo. Assim, eu não consigo jogar de Druid com o Patroller. Mas a Druid pra mim é uma Hunter muito boa. Eu tô gostando. É, melhor. Eu tô... Eu acho que é melhor ficar usando o Blink nela. Não tá... Sei lá. Ou o Patroller mesmo. Patroller. Aí, ó. Quem quiser ir no meu canal. Chama BHGood13. Gravei uma gameplay contra Druid. E morreu. Morri, mas ganhei. Morreu mesmo. É a Thumb, gente. Morri. Nossa, eu não entendi. Morri. Nossa, Gladson. Gente, eu tô falando. Gladson. Eu assisto. Eu passo meia hora assistindo os vídeos do Gladson. Gladson, não assiste meus vídeos. Não. É que eu tenho preguiça de te ouvir de todo. Eu começo a assistir. Ai, eu peguei ideia. Gladson, por que você acha que o nome da Thumb do vídeo te chama A Morte Leva à Vitória? Vai que é a outra pessoa que morreu, né? Ai, eu não sou o Hunter. Breno, onde você tá? Ai, Breno, nada. Pode morrer. Onde você tá, Breno? A primeira... Eu tô com medo de um Hunter no fim. Não. Também assisto os vídeos deles. Só de U-Cheng. Hum, então agora eu vou fazer vídeo só de U-Cheng, dá pra você ver. Porque vídeo de U-Cheng é a coisa mais fácil de fazer. Pra você? Nossa. Eu já me acostumei a jogar de chungos. Eu não. Deixa eu ver minhas cartas. Eu tenho alguma carta de número pequeno? Tenho. Nossa, droga. Descartei minha menor carta. Ah, eu tô com 19. Por enquanto eu vou manter mesmo. Eu não tirei modéis. Ah, eu tenho quatro cartas, um palhaço, um Game Keeper, um Chief e um Black Knight. A primeira pessoa que vai passar perto de mim, eu taca um Pass Card. Eu já tenho um Pass Card de 500 aqui. Então, charada. Ultimamente eu tô usando mais Blink. Eu dei uma parada de usar Piper, porque não tá mais me ajudando tanto, sabe? Eu uso Piper, eu tô acabando perdendo muito. Usa Trump Card. Usa Trump Card. Não, não precisa. Eu já... Ah, eu já... Assim, eu acho... Eu gosto de usar Trump Card no Black Witch. Coloca o Piper primeiro e depois troca pro Blink. Ah, eu não. Eu só uso de fechar a janela e o de da... E o de Detention. E também pra recuperar o disco mais rápido. E quando tiver alguém na cadeira... Eu não pulo janela de Black Witch. Eu pulo janela de Geisha. Mas raramente também eu coloco essa build na Geisha. Ah, eu não pulo janela de Geisha. Eu pulo... Às vezes eu já coloquei o Trump Card nela. Por causa disso. Ah, eu usava o Trump Card nela. Só que aí... Eu acostumei com o Black D aqui dela a quebrar palete rápido. Aham. Ó, uma pessoa morreu. Era o Embalmer que eu queria que morresse? Tomara que seja. Ah lá, Breno Charada perguntou se você tem Discord. Ah, droga. Fudeu. Eu sei. E depois eu vou passar o link pra você. Tá charada. Agora eu não posso não. Na hora de acabar essa partida. Breno, não taca a carta em mim. Deixa eu tacar a carta em alguém. Ah, ok. Eu tenho 23. Eu vou ter que tacar... Aí o item. Eu vou ter que tacar em alguém. Ah, eu vou tacar no Embalmer. Não, estraga a minha live, tá? Pelo amor de Deus. Peraí. Então você quer que eu perca no final? Ai, desgrama. Alguém me deu 9. Não. E eu dei o 10 pro fotógrafo. Eu dei o 10 pro fotógrafo. Então, charada. Eu amo jogar deck deck. Só que eu vou morrer. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, morri. Socorro, Breno. Eu tô gritando aqui. Ai, não tô te ouvindo. Oi. Breno, cai aí. Taca a carta no fotógrafo, Breno. Eu tenho que me levantar, Breno. Senão eu morro. Ai, eu tô longe. Tem 31 segundos. Brinca com ele um pouquinho aí. Eu tô desesperado. Mas ele não tá comigo. Ele não tá comigo. Então eu vou dar o faro. Porque eu tô com 20. Se esbarrar um dedo na carta nele, eu já morro. Para de chegar protocolo. Ah, acho que o embalmer morre. Que bom. Se torna acabar, o embalmer deve morrer. Porque eu taquei um 8 nele. O fotógrafo morre. Eu toquei muito no embalmer só de raio. Eu toquei um 10 no fotógrafo. Ainda bem que eu tinha o 10. O ponto da sua live pode me ouvir? Sim, porque eu tô com o celular usando o Discord. E eu tô com... Ah, tá. Isso explica o eco. Ah, tá com eco? Ah, eu tô sem fone. Você sabe. O embalmer não morreu. Uhul. Mas pelo menos o outro morreu. O idling. Nossa, eu vou preparar a carta de descarte de 200. Não. Eu tô com 20 pontos. Eu tô com 26. 200 tickets e 20 pontos com cartas. Tá bom, Brenda. Eu vou passar só pra farmar, não sei, tá? Deixa eu colocar meu caixão, mas não bate na hora que eu sair do caixão. Tá, tá. Não vou fazer naquele dia. Coloca o caixão, vai. Eu até queria o Xara. Quer dizer, eu não queria muito. Eu queria a lupada, sabe? Só que eu não tenho... Eu não consegui lupar essa porcaria de skin porque a lupada é linda. É meu sonho. Era meu sonho. Você não ia conseguir aí se lupou a do... A do... É. Então, essa daqui já é o Xara. É uma dica. Xara, sempre que tiver alguém de palha, você tem que passar direto. Usando só o hit normal. Pá. Brenda, deixa eu passar aí só pra pegar 500... É... 400 pontos. Por mim. 400... Ah, tá. Pera. Aí. Nossa, mas aí é o feio, hein? Desculpa. Deixa eu ver onde ele caiu. Nonde? Anda pra frente, aí. Usa o guarda e deixa eu ir pra frente. Onde que ele tá? Pera, 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 pera. Achei. Nossa, eu tava atrás dele. Deixa eu tirar uma carta minha. Tirei meu 9. Já me livrei. Nossa, ele tá com meus 3. Um minuto, não pega. Ai, lagou. Lagou. É, Breno, acabou a amizade, tá? Pegou meu 7, Breno. Agora eu não posso falar quantas casas eu tenho. Acabou a amizade, né? Acabou. Eu nunca te conheço. Agora é por mim. Você tá morto-vivo, não faz diferença. Ah, tá. Dessa essência. Ele tá falando... Ele quer esse que você ganhou, Breno. Ah, vá, merda. Qual skin que eu ganhei? A do... Cocoa Bean. Acrobata? É. Ele... O Charada que é... Não é que é esse skin. Charada? Não sei o que você viu nessa skin, não. Nem eu. Ela ficou toda estranha. Ele ficou, sei lá, muito magro. Ai, Breno. Eu devia ser tipo... É, eu tirei o celular aqui pra eu ficar mais confortável pra jogar. Dá TP? Dá TP! Eu tô. Ai, era pra dar TP. Desgrava. Como assim? Ai, eu tô com medo. Você vai... Você vai ir pro local e estiver me limpar na palha. Não, na janela. Ai, ai, ai. Cientíssimo, Breno. Ai, Breno. Acho que alguém vai morrer. Eu, porque eu tô com 26. Ai, é mesmo, Breno? Obrigado por falar. É, Breno. Você morreu. Morreu! Sai de mim! Você morreu. Você morreu. Você ganhou em segundo. Pra que ficar triste? Segundo é ruim. Problema sim, você ganhou. Eu ganhei. Ai, eu tô tremendo porque eu fiquei muito nervoso. Vou te dar um like de presente. Pra você não ter me matado. Eu vou te dar um like de presente. Eu não te mandei porque eu não pude, né? Pera que eu vou mandar o link. Ah, obrigado, Charada. Eu vou mandar o link pro Charada. A live tá boa. Charada se inscreveu no meu channel. Não quer ouvir o Lanar? Tá lá na caula. Convidar membros. Então, Charada. Você lembra que meu sonho era a Divine Lightning ou a Cujet Butterfly? Ele ganhou. Ganhei a Cujet na essência. E pegou a Divine. Peguei a Divine. Com cartão. Ai, tô tentando me recuperar aqui porque eu tô todo cagado aqui. Fiquei nervoso. Quantos dados você tem, Glácio? Oi? Você vai juntar dados? Não. Ai, eu tenho algumas mensagens aqui que o YouTube tá bloqueando. Foi retida para análise. Exibe. Pera aí, meu fone bugou. Eu vou compartilhar. Vou pausar a live um segundo. Uns segundinhos. O que você mandou de link? Mandei o link mesmo. Ai, eu mandei para você? Mandou para mim, nossa. Ah, foi isso. Não era para ser para você, né? Porque você já está aqui. Então, vamos de novo. É, né? Ah, então quer dizer que o Clóvis está aqui? É mesmo. Eu até esqueci de te avisar, né, Clóvis? Mas só que eu tô jogando no Black Jack. A gente pode tentar cair junto. Ai, eu copiei o link, mas não mandei para o carinha lá. Aí, ó. Para quem quiser entrar no servidor aqui que eu tô, sai. Eu já tô no top 46 a 44. Eu tô na onde? É que eu tô entrando ainda. Ah, eu provo. Olha aí. Ah, não dá para ver. Aí. É, realmente. Também acho que não vai ser possível mesmo. Possível o quê? O Clóvis tá jogando no PC. Ah, aí não dá não. É. Eu adoro essa fanart que eu achei do skin do Sherry Skirt. Será o quê? Já tá lá na tela, Breno? Ele tem dente. O quê? Ah, o Mercenário, ele tem dente de tubarão. Essa skin dele. Hum? Eu não sei quem mostrou, mas eu vi alguém que mandou um print dele. Que ele tava num room picture que ele tinha dente. Que mostrava os dentes. Quando ele lambe a mão dele dá para ver o dente. Ah, Dark Master. Obrigado aí. Muito obrigado. Tá. Ah, aí pera, pera. Vai ser o meu canal também? Gente, não tá pronto. Não, pera que o Charizard não tá conseguindo entrar no servidor. Você consegue mandar o link para ele, Breno? Mando. Tamo junto aí, Dark Master. Dark Master. Ah, eu já tô com essa skin do Mercenário. Eu só ia jogar só por causa da skin mesmo. O dente, pra mim, parece... O skin. Ah, o que você quer? Ah, a Chessie. A Chessie. A Chessie. A Chessie. A Chessie. A Chessie. Ah, cinco dados. Vou rodar. Cinco dados e cinco pessoas na live. Gladson. Oi. Me dá ADM no seu canal, porque o seu canal não deixou enviar link. Ah, tá bom. Pera aí. Até porque não tem ninguém de ADM, né? Ah, agora apareceu a notificação do negocinho. Dark Master. Você leva spam. Ah, eu sei. Ali tava aparecendo algumas mensagens. Tavam sendo bloqueadas ali, que eu não entendi. Cadê o C. Breno? Manda mensagem aí. Divulgação. Cadê adicionar moderador? Ah, sim, Dark Master. O Gladson começou com a ideia, depois eu comecei a jogar com ele. E aí a gente foi falar pro resto do grupo, e aí geral... E aí a gente foi falar pro resto do... Começou a jogar. Verdade. Já deu? Ah... Mando... É, já. Vamos tentar. Pera aí. Ah, agora você vai ser... Você vai ser o meu admin. Tá. Fechar a live. Eu... Na casa 1767 tem uma essência do post, e não dá pra pegar ela hoje ainda. Com certeza dá, se eu jogar. Se quiser. Já tá lá na tela do Black Jack? Calma. Deixa eu tirar a idlinha aqui do meu lobby, pera aí. Pronto, eu tô no rank 46. Ai, pera aí que o meu jogo dá uma lagada. Eu tô no rank 114. Nossa, eu tô com raiva desse cara que tá no rank 9. Deixa eu ver. Ele joga de mágico. Esse que não tem nome? Esse filho da mãe me matou. Aham. Hum. Ele... Nossa, ele é um filho. Ele é um de mãe. Vamos então, Breno. Tá pronto. Já. No 3 ou no já? No já. 1, 2, 3 e já. Fui. 1, 25. 1, 55 de novo. Não é. Pão. 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 Ai, ai. Eu tô com 90 pontos e você? 90 pontos como assim. 90 lá do Black Jack. Ah, não lembro. Nem, não dá pra me ver. Mas eu tava... Mas eu tô com mais de 100. Aham. E aí eu tô com 114. Nossa. Só? Só. Eu tô com 90 e tô em 100, sei lá quantos. É, mas tipo, todo mundo fica nessa média razoável. Já caí com o meu amigo no Black Jack. Na primeira vez eu joguei. Eu também já caí. Eu fui jogar Black Jack de boa tarde e eu caí com o meu amigo. Quando lançou o Black Jack era mais difícil cair com amigos, mas agora é tão difícil. É, porque tava muita gente jogando pra testar esse modo. Porque era modo novo. Eba, caiu. Ainda bem. Ok. Ô, Breno, 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 Breno. Eu tinha visto que dá pra cair em Lakeside. Eu tinha visto no YouTube alguém jogando em Lakeside. Lakeside Field. É. Mas aí nesses mapas grandes aí, é custom? Não, mas lá no lado esquerdo não tava aquela mensagem que era custom. Sério? Uhum. Ou então tava dando. Sorte, porque a gente só caiu nesses mapas padrões. É, eu não sei se é bloqueado, sei lá. Esse mapa de novo é bom pra Acrobat, ainda mais lá nas suínas. Deixa eu achar um jeito bom de deixar o celular aqui, pro seu áudio ficar saindo direitinho. Nossa, a Goldmine não chega, pelo amor de Deus. Quem? A Goldmine tem que esperar mais uma semana. Ai, eu nem tô ligando direito pra isso. Mas eu quero jogar, tô vendo todo mundo jogar nesse mapa. É, todo mundo cai nesses mapas aí, o Darkmaster e também o Terence Church. Não, eu quero jogar, mas ao mesmo tempo eu não quero jogar na Goldmine. Porque eu sou main priestess. Não, 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 vou poder fazer portal, o que que adianta eu jogar lá? Não pode, não? Eu não tenho personagem pra jogar lá, não. Sério? Tipo, não tem como você atravessar um andar pro outro usando o portal. Ah, é meio justo também, né? Porque pra isso que tem um buraco, tem um carrinho, tem um elevador. Não, eu gostei do elevador, só que eu acho que o elevador da Terror Choque. É, dá, 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 eu vi num vídeo da Terror Choque. O carrinho eu já não sei, né? O carrinho já dá mais escuro, o elevador eu sei que dá. Ah, o carrinho deveria dar. Eu sei que o carrinho é igual o trem. É. Atropela. Atropela, só que eu acho que o stun é menor. Ah, e a Spinella é o Hunter aqui, ó. Nossa, desgraçada. Já vou montando ela a ela, porque essa aí é cópia. A Spinella voltou aqui. A verdadeira Spinella não se identifica. Ela não mataria todo mundo. Ai, eu tava fazendo um portal. Ah, é muito chato, porque como a gente é da TP rápida, ela já vai te enfiar o leque aí. É? A muriçoca. Eu tô ansioso pelo mapa, só pra mim ficar no elevador. Ah, e eu tô ansioso pra jogar uma custom, sabe? É, exatamente. Eu tava pensando nessa custom também. Sai de mim! Ai. Ai, eu quero jogar só pra ficar no elevador. Eu vou abandonar os baús pra ficar no elevador. Hã? Eu toquei a bola de fogo na Geisha. Eu deveria ter deixado a de lerdeza. Tipo, a bola de gelo nós temos que decodificar pra ficar pegando ela. Ela já não tá vindo. O Leo disse que tava vindo as três. As bolinhas recarregam? Não. É tipo... É, recarrega. Uma por partida. Três por partida, né? Eu disse que não, mas agora tá. Antes não tava, sério. Eu lembro que no início... Mas pro início do Dark Jack eu fui jogar de Acrobat. Dá TP aqui. Lembraram ele, né? Porque ele era bloqueado. Agora ela não dá, né? Eu sei. Ele era bloqueado mesmo. Desbloqueado depois de... É você que foi de Prides? Eu vou ter palminhas. É, você foi de Prides. Eu peguei a carta da Prides. Por isso, nesse modo... Dá pra fazer portal aqui. Ela recarrega três portais por partida. Ah, e a Encantress é três crânio. Por algum motivo, ontem eu joguei de Encantress nesse modo. Ai, sai daqui, Breno. Ai, eu errei o gerador. Ah, mas dá pra fugir desse Hunter. Dá pra fugir desse Hunter. Ai, Hell Ember. Por favor, né? Eu vou de Hell Ember na próxima. O bonde de Hell Ember é só pra colocar os Puppets. Mas os Puppets tá pior que Hunter Bot. Eu tenho Hunter Bot assenta mais City. Ali, ó. Pra trás, Breno. Tá bom, vai pra aí. Pra trás, eu vou lá pra cima. Vou lá pra trás. Eu acho que o Hunter tá P.K. Tá não. O Hunter tá com a Prichis aqui na cúpula. Ui, tem de cara com ele. Acabei de ganhar uma bolinha branca. Tá estranho isso. Ele tá com qual skin? Com a laço? Aquela... Aquela comum dele que todo mundo ganha abrindo esse tempo. Ai, sério. Eu nunca usei. A coisa mais que você diz aqui tem um capuz preto. É ela que você ganha junto com as grafiteiras. Eu sei. A última skin do Hell Ember comum. Acho que foi aquela azul dele. Qual o azul? O Charada não tá conseguindo entrar no servidor do Discord, ô Breno. Não, Léo. O que que aparece, Charada? O que que aparece aí, Charada? É porque, tipo, se aparecer que não tá funcionando. Você tem que abrir, tipo, vai aparecer uma opção de três pontinhos. E aí, você clica nela e você aperta em abrir no navegador. Ah, rapidão. Ele falou que ele vai mandar o ID. Tá bem. Vai dar pegada daqui a pouco, mas tenta cair com você também. A Inoff Blackjack. A Spinata mandou um portal pra mim. Não vou aceitar, não. Morre, vagabundo. Mandou portal pra mim. Quer dizer, me matou. É, ela tá com o Hunter. Recomendo não aceitar mesmo, não. Bem feito. Morre também. Cadê? Não acabou o gerador do outro lado. Eu tô acabando aqui. Pode ter palminhas. Eu tô lá na... Na cabana. Nossa, alguém me chamou o Breno por participar da live, mas não me chamou. Sim, você tava com... Ele não me chamou, não. Eu chamei ele e na hora que eu chamei ele, ele começou a fazer a live. Então, para de atrapalhar a minha live. Até o Bruno Guimarães apareceu aqui. Você tem ideia de tão bom que tá. Tão bom que tá. Não preciso exagerar, né? Entrou uma pessoa aqui do nada. Ah, é o carinha que eu passei. Ninguém me chamou pra participar da live, agora eu tô triste. Eu mandei ele lá, eu sei que não foi. Ele não me chamou pra participar da live. Eu que me ofereci pra participar da live. E eu lanço alguém de esperar convite. Você vai querer lá tentar cair junto do Blackjack? Não sei. Eu sei que você tava lá com ele. Continua lá. Deixa eu ir lá de daí. Esse skin do Game Keeper é bonitinho. Essa é cinza. Tô brincando, vai lá. Vamos jogar com outros amigos. Quem que é o Ra? Vai, vou morrer. Ele jogou mal. Certeza que ele vai me pegar. Pegou. Não. Decide, filho. Vai ou não vai? Pegou. Ele joga mal mesmo. Ele não farma. Gente que não farma. Ah, morri. Sério? Olha lá, galerinha linda. Oi, Kelvin. Beijos de luz. Tem zero pessoas na minha live. Só foi o Kelvin chegar que todo mundo saiu. Não, na verdade não. Ele é a live no começo, não tinha ninguém. Eu sei. Tava brincando. Breno, você vai continuar. Você vai esperar eu, Breno? Eu vou. Ai, eu tô com 10. Nossa, Dark Master. Eu já juntei mil pontos, Dark Master. Daqui a pouco. Por onde você tá fazendo? O do record. Nossa, você tá ficando boa. Oi? Tá ficando boa. A imagem tá boa. Eu também achei. Mata a Spinela. Aqui, Revolto. Tá bem, Breno. Você percebeu que ninguém morreu? Só o bot, Breno. É. Véi, Min. Ai. Pelo menos eu dei o meu 10 pra ele. O quê? Dark Master tá em tudo. Todo mundo, hashtag White ou não me chamou. Ué? Ai, eu não chamei ele. E também é Black Jack. Nossa, quem que é essa Diamond? Eu não te conheço não, Fia. Ou Fio. Vai vir agora 50 mil pessoas aí falando que eu não chamei. O áudio de quem tá falando aí tá travando muito. Ai. Mas pegou 10 de volta, não faz mal. Porque eu não fico com 22 mesmo. Fiora Fio. Fiora Fio. Fiora Fio. Hello, galerinha da live. Hashtag Glide, seu nome me chamou para participar. Sai. mesmo, velho. Sai. Ô, Léo, tipo, a bola branca da Acrobat tem que fazer um gerador pra pegar. Aí. Ouviu-la? Sim. Então, você disse que dava pra pegar as três javinhas já. Tá vendo, ó? Não pegou o meu 10. Eu me livrei do meu 10 e espero que ela morra. Ele. Como funciona, então? Eu não entendi. O quê? Ah, tá. Não sei. Você tem que fazer só um gerador pra pegar a bolinha branca. O resto você já ganha, já. Eu me ofereci. Nanaz, me chama. Meio áudio estourado. E o Gladysson? O Gladysson vai? Não. Então, o problema é... O Breno vai comigo. Ninguém vai. Eu quero participar da live. Então, espere. Tá na metade. Hashtag. Não vale a pena. Nossa, esse game que pra... Droga. Sai de mim, praga. Ah, ele tá... Ele tá estourando aqui. Esse modo é incrível. 36% de bateria. Nossa, o meu tá 61. Desistiu de mim. Não, eu preciso jogar rancos. Ele não aguenta a pressão. Nossa, aqui, ó. Para só. Tá muito estourado pra mim. É mesmo, é? Ai, tô surdo. Eu tô sem fone e tô surdo. Tá, para aí, Bá. Eu vou cantar uma musiquinha pro pessoal. I'm gonna... Oi? Morre alguém. Eu não aguento mais. Eba, a espinela morreu. Tá vendo? Desgraça. Desgraça. O Léo sabe que eu tô com volume no máximo da cal. Ai. Agora, o Léo me deixou assustado até eu errar o gerador. Dizem que ele ama. Será possível? Aí, ó. Ó, o diamante. Carvão estourou meus ouvidos. Que susto. Tom, me entrei um, né? O Léo te deve um fone, tá? Um fone não. Um ouvido. O Léo te deve uma alma. E eu toquei a bolinha. Eu entrei pra dentro da escada. Ai, que susto de novo. Eu tô assustado aqui, gente. Tô me assustando. Assustaram. Eu tô caidando. Me assustaram. Ele perguntando na de boa. Vocês assustaram, gente? Ele coloca o grito de novo. Eu vou comentar na live. Vou xingar todo mundo da live. Eu abaixei meu live. Eu abaixei meu... Eu abaixei meu fone. Hum. Então sobe o fone. Eu vou xingar todo mundo da live do Glyph. Ai, ai. Deus, linda. Live cheia de jump scary. Ai, é. Só pode. Daqui a pouco tá o infeliz o Léo enfiando outro áudio. Tem o canal do... Graças da Bajan Drago. Eu mesmo? Ai. Vamos brincar de flode. Não. É mesmo o brinque que daí vai dar... Vai dar a impressão que tem muita gente na minha live. Gente, mentira. Vem que é de flode, hein? Ai, eu tô arrumando o celular que eu tô errando o scope. Então, eu acho que o bot Breno, ele morreu e eu vou acabar ganhando. Né, Breno? Breno, tá aí? Não foi o primeiro a morrer, porque eu peguei um 9. Ó, só tem eu e o mágico. Quem te matou? Foi o mágico, não foi? Foi o Game Keeper, né? Leonardo, para disso. Foi o Game Keeper, não foi eu, Breno, que te matou? Foi, foi o Game Keeper. Ah, merda, ele tá com 21. Eu vou ter que tirar o meu também. O Breno é moderador dessa live e eu não. Aí, começou. Ô, Breno, rapidão. Gente, o Q vale quantos? É um, não é? O Q vale... Vale quantos? Tem Q. O Q é a Drew Itch? Não, a Drew Itch, acho que é... Eu esqueci que a letra que é. Qual é o desenho do Q? Quem é o personagem do Q? É a Prides e o Axiboy. É dois, né? Ah, a Pritchett é dois. O K é três. Ai, droga. Eu precisava de ter um. Ai, droga, droga, droga. Gente, eu tô embolando todo na escada aqui. Ai, que magícia vagabundo do caramba. Ai, gente, eu tô ficando preso. Ah, perdi já. A desgraça desse magícia, chato. Peraí, madrugada. Peraí, madrugada. Inferno. Pronto, eu ia ficar querendo o que tem aqui, não é um? Vamos, querendo também. Vamos? Ai, eu tirei o três, meu. Ai, eu já perdi porque eu fiz bobeira. Eu não consegui matar porque eu tava assustado por culpa do Léo. O Léo arrombado. Glaxon, edita a sua live, coloca o link do Discord, mas eu esqueço. Verdade, Dark Master. Beleza, peraí. Vamos, Black Jack. Deixa eu colocar ali o link do Discord. Não, vamos, Black Jack. Ô, gente, deixa de ser chato. Não, vamos, Black Jack. Eu sou seu fã, Glaxon. Ai, Seid, então, meu fã. Ah, nossa, o Diamond já fez o que eu raciocinei já. Que errado isso. Isso é errado também, Golden. Golden. Diamond. Comprou nada. Comprei. Ah, você não comprou nem fudendo. Nem fudendo que você comprou isso. É Glaxon, depois é gay. Ai, como que é dito? Peraí, Léo, eu tô colocando. Pra que convidar, gente? Pera, Léo. Ô, pressa. Nossa, eu não gosto de mim, velho. Ô, Breno, eu coloquei lá, tá, Breno? Já coloquei o link lá. Agora vamos jogar porcaria desse modo que dá essência. Eu tô entrando no jogo agora. Desculpa, vocês aí que não ficam quietos. Ah, não vou jogar mais não. Tem muita gente. Não, Breno, vamos. Por favor. Ah, Breno, eu chamei só você, Breno, pra jogar, Breno. Vamos lá. Agora eu chamei. Vamos, Breno. Vamos, Breno. Não dá pra ouvir nem o Léo falando direito. Vamos, eu não posso falar, eu tô no meu curso, não posso gritar. É mesmo? Camper é uma estratégia. Eu não sei lá se é estratégia. É uma habilidade que a pessoa tem. Oi, meu filho, o que é que tu quer? Eu tô acabando de entrar. Eu não tenho o celular do Léo. Gente, aí do canal do Léo, se não visite o meu, que é bem melhor. Ah, vai. Eu tô na tela. Tem vídeo diário. No já. É, o do Léo também tem vídeo diário. O Breno saiu. Tchau, gente. Tô indo jogar. Tchau pra vocês. Quanto seis, ué? Vocês tem boca. Quanto, Kelvin? Um, dois, três. E vá. Purple Guy. Purple Guy. Olá. Hello. Sou eu, Charada. Ah, vamos tentar cair junto, então? Você quer tentar cair junto? Oi, Breno. Há quanto tempo... O Breno não tá aqui. Ele saiu. Ah, que droga. Você quer tentar cair no Black Jack? Leonardo! Caí com o que é? Purple Guy. Você quer tentar cair no Black Jack? Bora, eu tô entrando aqui. Espera só o meu jogo entrar. Tá quase entrando. Beleza. Vou jogar com você, já que as outras duas pessoas não jogam. Agora o Breno... Agora o Breno vai ficar na live te ouvindo agora. Dá oi pro Breno. Então, gente, visitem meu canal diário. Diário não. Tem um vídeo por semana, daí na outra semana sai 50 vídeos. Uma semana sai um e na outra sai 50. Acho que é certeza que a gente cai junto, Gladson. Hum, eu também. Quando você quiser... Já tá na tela? Já, já tô na tela. Vamos no já, tá? Tá bom? Um, dois, três e... Já, já, já. Já, já, já. Realmente. Quanto tempo você falta aí, estimado? Pra mim, falta 40 e... 49. Meu é um e 28. Tá bom. Gente. Gente. Tá live de novo. Tá live de novo. Caiu. Voltei, ó. Dark Master. Eu sei daqui que eu não consegui entrar no link do Discord, porque eu tinha desativado o... Ai, pego minha carta, demônio. Tinha o quê? Eu tinha desativado o... Aí que eu fui, depois que eu fui lembrar. Ah, tá. Foi muito burro. Ah, normal. Ai, aquela skin do Acrobata que você tem é tudo. Ah, não é nada. A upada dela é perfeita. É, perfeita. A upada dela é perfeita. E eu gastei um tantão pra pegar a skin do Forward. Eu queria. A que eu mais queria da primeira era da Dancer. E da segunda era da... Não, do Fish Officer. Por causa... Eu queria uma skin pra ele. Eu também queria a do Fish Officer. Do Fish Officer. Nossa, ele transformado também é muito bonito. Hum. Hip Live do Glideson. 2020, 2020. Em alguns minutos. Concordo. É hoje que é o novo Hunter Fiega, né? É, eu acho que sim. É. Amanhã. Amanhã. Aquela, você vai se arrepender? Tu vai? É, eu sei. Infelizmente. Ai, eu dei o Geisha desse modo. Não, é só difícil. O problema com as Geishas acabam. Nossa, eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha pensado em jogar de Acrobata. É mó bom. É, realmente. O Léo me deu a intenção de jogar com isso. Com isso. Geralmente eu só jogo de mágico. Eu jogo só de Fish Shops. Oi. Ai, eu queria ter aquela skin nova dele. Ah, eu não. Achei horrível. O Breno ganhou. Você falou já. Não, ela é feia. Não, ela é feia. Horrível. É, mas... Mas é uma esquinha. É. Tchau, Dark Master. Muito obrigado por ter vindo na live. Por comparecer à live. Fiquei feliz quando eu ganhei aquele acessório dele. Qual o bicho? Aquele candy, sei lá o que. Nossa, como que eu ganho desse acessório? Você ganhou? Não. Eu pensei em comprar. Só que era o Acrobata e eu nem comprei. É o Star Candy. Doce Estelar. Aquele acessório do First Officer. Ah, tá. Eu ganhei do First Officer. Nossa, aquele acessório é muito lindo. Espero que volte.